O que acontece é que eu fiz uma inseminação na época que eu era casada com um amigo Paulinho e foi frustrante, é algo muito delicado. Então, pra não... Ai, amar a depressão, aborto, ai, não sei o que, o vício, sabe? Eu acho que o povo... Eu me sinto muito à vontade de falar isso pra você, porque eu sei que você é uma pessoa que me respeita muito e é recíproco. O povo precisa gastar um tempinho pensando. O povo só absorve a informação e não pensa, mas e é isso mesmo? E é aquilo mesmo? Mas você sofreu o aborto. Então, porque eu fiz a inseminação. Espontâneo, foi espontâneo. Não deu certo. Mas, inclusive, eu fiz com o Roger. Fiz com o Roger. Com o Roger, na Bidel Macias, tá. E não deu certo. Aí eu te pergunto, como fala o Marcelo Rezende, foi ou não foi um livramento? Então, até o que não dá certo na minha vida, é uma bênção. Mas você não passou pelo que as mulheres passaram? Não. Nada disso? Não, não. Tá, entendi. Foram duas vezes ou foi só uma? Foram duas tentativas. Duas tentativas? E as duas frustradas, é. E é frustrada até hoje? Eu continuo sonhando de um jeito ou de outro. Eu já tô na fila de adoção, no Cadastro Nacional. E eu vou continuar sonhando, porque Sara com Moisés, né? Sara e Moisés, né? É Abraão. Olha eu dando fora na Bíblia. Sara e Abraão. Sara e Abraão. Pô, tiveram. Pra Deus não é impossível. É. É. E era um sonho também da tua mãe, né? Olha, da minha mãe eu não sei. Entendeu? Porque a minha mãe era muito satisfeita comigo. Era a maravilha dela mesmo. Minha mãe, a vida dela realmente era projetada em mim. Mas eu tenho um grande sonho de ter crianças ainda. Eu tenho. Criança significa que Mar Maravilha vai adotar umas duas, pelo menos? Olha, se dependesse de mim, já tinha adotado, sabe? Mas a adoção é uma problemática do nosso país, porque eles querem forçar um número de sete anos, oito anos, pra tentar a reintegração da criança pra família biológica. Aí o tempo voa, a criança completa dezoito anos e aí ela vai pra onde? Pro olho da rua. E quantas pessoas vão adotar, vão adotar lá fora. E o número de devolução, de adoção no país é muito grande. É igual o número de suicídios. São assuntos que não se falam muito. Você não vê se falando muito de devolução, de adoção. Mas é um número muito grande. Imagina. E você não vê falando muito de suicídio. Se evita se falar nisso. Mas é uma problemática que, por experiência que eu tenho, precisa ser revista urgente. Que é a experiência que você fala da questão da adoção. Da adoção.